Música Trabalho mecânico, tá? Trabalho mecânico. A principal fórmula, qual é? Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, tá? É o famoso, o que é trabalhoso? É fazer direitinho com sono, tá? O que é trabalhoso? FD com sono. Então, entenderam? Tranquilo? Trabalho vai estar em joules, se o deslocamento tiver em metros e se a força tiver em mil. Se isso acontecer, trabalho estará no sistema internacional que é joule ou joule, né? Cosseno. Que ângulo é esse? A gente tem aqui a reta, a gente tem o bloco e aí a gente tem a força. O ângulo vai ser da reta do deslocamento, repare que essa reta pontilhada, ela é paralela à reta do deslocamento. Então, é o ângulo entre a reta do deslocamento e a força, tá? O exercício geralmente fala assim, sabendo que o ângulo entre o deslocamento e a força vale tanto, é esse ângulo que é o ângulo para a gente calcular o cosseno, beleza? Então, jogar na fórmula, acho o trabalho. Mas para a gente usar esta fórmula, esta força aqui tem que ser constante. Então, quando eu posso usar esta fórmula? Quando esta força é constante. E se esta força é constante, a aceleração também é constante. Beleza? Se por acaso... A força for totalmente paralela ao deslocamento, ou seja, não tiver ângulo, é porque o ângulo vale zero graus. E qual é o cosseno de zero? É 1. Aí a fórmula fica. Trabalho é fazer direitinho. Então, quando tem ângulo, joga o poçono. Quando não tem ângulo, o trabalho é FD. Tranquilo? De boa? Quando o trabalho está a favor do deslocamento, o trabalho é dito, não vou escrever. E isso eu tenho certeza que vocês sabem. A verdade, a gente está falando isso aqui só para poder lembrar. Boa, João. Já mandou ali. Motor. E se o deslocamento estiver para um lado e a força estiver para o outro? Como assim parar? O deslocamento está para a direita, mas eu tenho fátio para a esquerda. Se eu tiver... Ou então eu tenho um deslocamento para a direita e tem alguém segurando aqui o lado ao contrário, fazendo uma força contrária ao movimento. Se eu tiver uma força contrária ao movimento, o trabalho é dito... Olha só! O Josué não ficou lá para trás. Já mandou logo. Resistente. Tá? O trabalho motor, ele é um trabalho com sinal positivo. O trabalho resistente é um trabalho de sinal negativo. Questão de prova. O trabalho é uma grandeza escalar ou vetorial? O trabalho é uma grandeza escalar ou vetorial? Que isso! A galera está demais! Já arrebentaram! Tiraram onda! Sim, tá? Muita gente confunde porque força é vetorial. Deslocamento é vetorial? Aí diz que trabalho também é vetorial. Trabalho é a energia para se provocar o deslocamento. Então, só tem trabalho quando tem movimento, quando tem deslocamento. Se não tiver deslocamento, não tem trabalho. Combinado? Se não tem deslocamento, não tem trabalho. Tá fazendo uma força ali durante 100 segundos. Qual o trabalho dessa força? Tá fazendo uma força durante 100 segundos. Mas nesses 100 segundos, ele se deslocou alguma coisa? Não, então o trabalho é nulo. Beleza? Tranquilinho? De boa, então? Então, o trabalho é uma grandeza escalar, porque o trabalho é energia para ter deslocamento. Beleza? Só que nem sempre o mundo é perfeito, né? Nem sempre a força é constante. Pode acontecer para a gente ter uma força que ela foi constante até um certo tempo e depois ela caiu. E aqui eu tenho a força e aqui eu tenho o deslocamento. Tá? Força em Newton, deslocamento em metros. Não esqueçam de olhar para cá. Se eu tenho uma força variável, eu consigo calcular trabalho se tiver através de um gráfico. Se eu tenho um gráfico mostrando uma força variável em um determinado deslocamento, eu consigo calcular trabalho. Como? Bisú do Paranaguá. Força vezes deslocamento é igual a alguma coisa? Força vezes deslocamento é igual a trabalho. Então, trabalho é numericamente igual a área entre a reta horizontal e a linha do gráfico. Sempre é entre a linha do gráfico e a reta horizontal, tá? Então, essa área aqui te dá trabalho. Entenderam? Show? O que que alguns exercícios falam? Eles te dão uma força variável e pedem. Calcule a força média que realizou esse trabalho. O que seria a força média? Seria o valor de uma força constante que realizaria esse mesmo trabalho. Então, como é que você calcula essa força média? Você calcula o trabalho primeiro pela área. Calcula a área. Depois, você iguala a força vezes esse deslocamento. E aí, essa força aqui é conhecida como força média. Entenderam o que é força média? Tranquilo? Então, força média é qual o valor de uma força constante para poder realizar esse mesmo trabalho? Tira a área. Essa área será o nosso trabalho. Iguala a força vezes deslocamento. Essa força que você achar é o valor da força média. Show? De boa? Se a área estiver acima do eixo do deslocamento, ele é dito o trabalho motor, o trabalho é positivo. Se a área for de uma figura que estiver abaixo do eixo do deslocamento, esse trabalho será resistente. Terá sinal negativo. Tranquilo? Foi de boa? Show? Trabalho da força peso. Fórmula. Trabalho da força peso é igual a MGH. que é a mesma coisa que peso vezes altura. Essa altura aqui é o desnível. Esta altura é o desnível, tá bom? Sempre que um corpo tiver descendo, esse trabalho será positivo, será motor. Sempre que um corpo tiver subindo, movimento, deixa eu botar aqui, movimento para baixo e aqui movimento para cima, para ficar bem explicado. sempre que um corpo estiver subindo, o movimento, a força está contra o movimento, aí o trabalho será negativo. Será um trabalho resistente. Será um trabalho resistente. Tranquilo? Anotem aí. Isso tem que estar no seu visu, o trabalho da força peso não depende da trajetória. O trabalho da força peso não depende da trajetória, depende de onde está, para onde vai. Depende só do desnível. Entenderam? Depende só do desnível. Posso apagar isso daqui. Alguém tem alguma pergunta em relação à fórmula para calcular trabalho mecânico quando a força é constante? Alguém tem alguma dúvida sobre a área? É quando a força é variável? Força média? Trabalho da força peso? Tranquilo? Mestre, o trabalho é uma grandeza relativa. Por quê? Nossa, me senti agora num vestibular. Por que o trabalho é uma grandeza relativa? Porque depende qual é o seu referencial de deslocamento. Eu posso calcular o trabalho da força peso até aqui. Ele vai ter um valor. Eu posso calcular até o solo. Então, quando é relativo é porque depende de um ponto de referência. E nesse caso aqui, esse ponto de referência é ou o desnível, no caso do peso, ou o deslocamento. Entendeu? Tranquilo? Deixa eu fazer uma perguntinha. Alguém vai tirar print? Já paguei aqui. Mas se alguém for esperar tirar print, eu tenho mais atenção na próxima hora. Tranquilo? Olha o que eu vou mandar pra vocês aqui. Essa esfera desce esse trilho aqui abandonada, tá? Velocidade inicial zero. Essa esfera é abandonada e ela cai na vertical. Essa esfera sofre um lançamento horizontal aonde o Vx vale 10 metros por segundo. Tá? Essa aqui é a situação A, situação B, situação C. O que que eu posso dizer em relação a trabalho entre A e B? O que que eu posso dizer em relação a trabalho entre A e C? Trabalho da força peso em A, trabalho da força peso em A, trabalho da força peso em C. Trabalho da força peso em C. O que eu posso dizer aqui? O trabalho da força peso, o A em B, o trabalho da força peso em A vai ser maior, menor ou igual ao trabalho da força peso em B? São iguais. Considerando aqui a mesma esfera, tá? Senão não vai dar ruim. Então, se as três têm a mesma massa, estão na mesma planeta, a mesma gravidade, e têm o mesmo desnível, então esses trabalhos aqui são iguais. Beleza? Agora, o que eu posso dizer do trabalho da força peso de A com o trabalho da força peso de C? Considerando aqui a mesma altura, tá? Mesma massa e a mesma altura. O que eu posso dizer aqui? De A e C. Iguais também. Dei a dica, né? Mesma massa, mesma gravidade e mesmo desnível. Tá bom? Logo, eu posso afirmar... Bom, se A é igual a B e de A é igual a C, eu posso afirmar que o trabalho da força peso de B é igual ao trabalho da força peso de C. Logo, eu posso concluir que o trabalho da força peso de A é igual ao trabalho da força peso de C. Logo, eu posso afirmar... Logo, eu posso afirmar que não depende da trajetória, não importa se vai cair fazendo tobogã, não importa se vai cair em linha reta, não importa se vai cair com uma sempre parada, não importa a trajetória, tá? Se a massa é a mesma, a gravidade é a mesma e o desnível é o mesmo, então o trabalho da força peso também será o mesmo. Logo, anote aí no seu bisu. Parece que isso não cai em prova, mas sempre aparecem questões falando isso, então não pode deixar de ter no seu bisu. Riane, tem no teu bisu isso que eu vou falar agora? Agora, a força peso é uma força conservativa, tá? Porque o trabalho dela não depende da trajetória. Tranquilo? E se for um lançamento vertical para baixo? Boa! E se for um lançamento vertical para baixo, gente? Se for um lançamento vertical para baixo, como é que ficaria o trabalho da força peso? Sim, a gente vai chegar para a potência, tá? Mas a ideia é essa, sim. João, quando você lança para baixo, você lança com uma velocidade inicial diferente de zero. Certo? E ele vai cair aqui com uma velocidade em virtude da aceleração da gravidade. Quando você lança, a única força que atua aqui é a força peso, tá? E esse corpo tem uma massa M. Trabalho da força peso é NGH. E eu tenho agora aqui um corpo abandonado. Velocidade inicial igual a zero. Como supor também que ele tenha N. os dois, mesma altura? O que a gente pode dizer do trabalho da força peso aqui? A massa é a mesma? Sim. A aceleração dele será a mesma? A aceleração será a mesma? Se ele foi lançado para baixo, ele teve uma força inicial, tá? Então, o peso aqui está somado com outra força. Então, desculpa, aqui... Ele teve uma velocidade inicial. Então, no início, ele teve uma força ali para poder aumentar essa velocidade dele. Mas, depois, é só o peso que vai atuar, tá bom? Então, no momento que ele já foi lançado, e eu quero saber só o trabalho da força peso, ele tem a massa M, ele tem a mesma gravidade e ele tem o mesmo desnível. Então, os trabalhos da força peso, os trabalhos da força peso também serão iguais, tá? Quando a gente vai falando de energia mecânica, eu vou conseguir te mostrar isso daqui através de conta, tá? A velocidade final daqui vai ser diferente daqui, mas a aceleração vai ser a mesma, a aceleração da gravidade. Logo, a massa é a mesma, a altura é a mesma, o trabalho da força peso também será o mesmo. Entendeu? De boa? Então, galerinha, trabalho da força peso. Alguém tem mais alguma dúvida? Riane, você entendeu que eu vou falar depois sobre potência e eu copo nesse assunto? Tranquilo? Então, gente, agora a gente vai para trabalho, trabalho de quem? Da força elástica. Fórmula. Trabalho do fel é igual a Kx² sobre 2. Sendo que esse x é de quanta mola foi deformada no movimento ou quanta mola foi esticada no movimento, tá? Então, o trabalho da força elástica é Kx² sobre 2. Ou, você pode também escrever que o trabalho da força elástica é x², né? X vezes x. Se eu pegar esse K e multiplicar por esse x, fica Kx, que é igual a força elástica. Então, o trabalho da força elástica também pode ser calculado como força elástica vezes deformação dividido por 2. Lembrando que, para trabalho sem Joules, aqui e aqui tem que estar no sistema internacional. Tranquilo? Tranquilo? Ele viu já. Calma aí, eu não entendi a tua pergunta. É relação ao trabalho da força elástica? Se pedisse em relação ao exemplo de cima. Então, se pedisse da força que estava atuando aqui, você tem que saber durante quanto tempo ela atuou. Entendeu? Ela atuou até o corpo fazer que tipo de movimento. E no momento que a força atua, o corpo está fazendo o movimento. Então, se perguntasse o trabalho dessa força, teria que ver qual foi o deslocamento dela. Entendeu? O corpo foi lançado. Quando lança, você faz uma força durante um deslocamento. Aí, nesse caso, eu tenho esse deslocamento aqui e eu tenho o valor da força que eu fiz. Aí, seria esse trabalho. Tranquilo? Eu nunca vi questão desse jeito. Geralmente, as questões, bota o corpo abandonando para não ter nenhuma outra força atrapalhando. Voltando para o trabalho da força elástica. Quando levanta a mão, eu consigo ver de longe que a mão está levantada. Mas, eu vi ali vocês conversando, eu imaginei. Agora, olha que interessante, gente. Olha como é que fica esse gráfico aqui. Força elástica em virtude da deformação. Força elástica em mil, com deformação em metros. Você concorda que quanto mais... Alguém já brincou com mola? Você já reparou que quanto mais você estica uma mola, mais força ela faz para poder voltar para a posição de equilíbrio? Ou para a posição inicial? Vocês já viram isso? Peguei uma mola, puxei um pouquinho, ela faz um pouquinho de força ao contrário. Puxei mais um pouco, ela aumenta a força elástica dela. Puxei muito, ela aumenta ainda mais a força dela. Todo mundo já viu isso? Ou então, na compressão também. Comprimo um pouco, ela faz um pouquinho de força para voltar. Comprimo mais um pouco, ela faz uma força um pouco maior para voltar. Comprimo muito, ela faz uma força muito grande para voltar. Todo mundo já viu isso? Então, significa que quanto mais eu aumento esse deslocamento... Aqui não tem deslocamento nenhum, tá? Não tem compressão ou não está esticando nada. Quanto mais eu deformo a mola, maior é o valor da força elástica. Tranquilo, todo mundo aí? Pode pensar aqui, esticando ou comprimindo. Lembra que você tem deformação, tá? Deformação para cá ou deformação para cá? Deformação esticando, deformação comprimindo. Tá bom? Agora, olha que interessante. Eu tenho força e eu tenho deslocamento, que é a deformação da mola. Quando eu tenho um gráfico de força e deslocamento, a área me dá o quê? Quando eu tenho um gráfico de força e deslocamento, a área me dá o quê? Trabalho. Trabalho da força elástica é igual à área. Que área é essa? É a área de um triângulo. base vezes altura dividido por 2. Feo vezes x dividido por 2. Feo vezes x dividido por 2. Interessante, né? Isso, Fran, eu vou te explicar essa parte aí agora. Cuidado, tem muita gente que se enrola nisso também. Eu já vou explicar. Vocês entenderam de onde vem essa fórmula? Parar sempre vai ser um triângulo? Sempre. A área te dá trabalho. E a tangente do ângulo teto? te dá o quê? Vamos brincar com esse gráfico. E a tangente te dá o quê? Dá o K. cateto oposto, força elástica, dividido por x. Felipe é igual a Kx, jogo o x para cá, aqui ficou quem? O K. Olha que maneiro. Esse gráfico te dá trabalho. Essa tangente te dá o K. A gente vai entrar num assunto, mas vocês estão sapos nisso já, tá? Se vocês se enrolar, eu ajudo. Sabe o que a especialista gosta de pedir também quando te dá esse gráfico aqui? Sabe o que ela gosta de pedir? Ela te dá esse gráfico e sabe o que ela pede? Ela te pede a variação da energia... variação da energia... cinética. Porque se esse corpo se deslocou, ele tem uma velocidade. Se esse corpo que se deslocou tem aqui uma velocidade, ele tem uma variação de energia cinética. E aí ele te dá esse gráfico e pede para descobrir a variação da energia cinética. Só que variação da energia cinética é igual a... Olha só o Josué colocando ali, ó, ó. Eu não falo nada. A variação da energia cinética é igual a trabalho. Então, com esse gráfico, a Ea pode te pedir trabalho da força elástica. Com esse gráfico, a Ea pode te pedir o valor do K. Com esse gráfico, a Ea pode te pedir a variação da energia cinética. Olha só quantas coisas ele pode pedir com esse gráfico. Tranquilo? De boa? Todo mundo foi? Eu concordo com o Josué, hein? Eu concordo. É um gráfico que já tem um tempão que não cai e essa informação aqui também tem um tempão que não cai para vocês trabalharem isso daqui. Tá? Então, fala para mim... Eu gosto de estar falando o nome de vocês. Então, tudo bem? João, Sara, Fran, Gabriela Machado, João Vitor, Riane Sodré, Josué Soares e Thaís Inês. Eu quero... João, me ajuda aí, João. O que a Thaís falou aquela vez que a gente ficou zoando ela? Não adianta, cara. Eu vou ficar falando, perguntando. Sou chato, Thaís. Vou apagar, hein? Vou apagar. Tá certo, João. É malandro. Muito bom, João. Que isso? Poxa. Depois dessa, tu ganhou 20 mil pontos para a Thaís. Pô, mandou bem pra caraca. Isso aí, tá certo? Foi certíssimo. Eu lembro uma vez, estava em sala de aula, aí eu estava explicando sobre fonte primária e fonte secundária. Foi no Educamos. Olha que falei o nome do curso. E aí eu falei que fonte primária é aquela fonte que emite luz própria. Aí surgiu aquela voz lá no fundo, né? De uma menina. Atenção, gente. Eu sou uma fonte primária. Caraca, não deu, né? Só que ela falou de um jeito, assim, entendeu? Mais engraçado. Ela falou que ela era uma fonte primária. Hã? É. Fonte primária não emite luz própria? Eu sou uma fonte primária. Põe. Parece frase de Ayla, mas não foi a Ayla, tá? Não foi a Ayla. Então, gente, vamos lá. Vamos partir agora para a potência mecânica. Para o negócio que ele vem andou com letra possível. Potência mecânica. Eu ainda fiquei pensando. Será que disse isso? Bem provável. Foi você, não. Mas poderia ter sido. Vamos lá, gente. Potência mecânica. O que é potência? Potência. Potência. Potência é energia sobre o tempo. A potência é um quadrado sobre R. Como a gente ri com PR ao quadrado. Potência é um cara engraçado. Piu. Lembrado dessa frase? Então, ó. Potência é o quê? Potência é o quê? Potência é energia sobre o tempo. Falei alguma besteira? Não. Porque trabalho é energia. E é medido em joule. Tempo medido em o sistema internacional? Segundos. Se o trabalho estiver em joule e o tempo estiver em segundos, a nossa potência será em... O watt. Ou watt. Aí fica com vocês. Tranquilo? Então, isso é potência. Trabalho sobre o tempo. Ah, parar. Se eu estiver falando de peso, é NGH dividido por tempo. Ah, se eu estiver falando de uma força constante puxando o globo, é FD com sono dividido pelo tempo. Ah, se eu estiver falando de uma força elástica, é a força elástica dividido pelo tempo. Falando em força elástica, eu acabei pulando. Fran, tá? A gente acabou não falando sobre força motor e força resistência na mola. Como a Fran colocou ali, é importante a gente lembrar. Quando eu estico a mola, o movimento está para fora e a força elástica para dentro. Todo mundo concorda? Quando eu estico a mola, eu estou fazendo um movimento para fora, mas a força elástica está para dentro. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, ó, na hora que eu estico a mola, a força elástica está contra o deslocamento. Então, no momento que eu estico a mola, esse trabalho é resistente. Quando eu comprimo a mola, o movimento está para dentro, só que a força elástica está para fora. Concorda? Quando eu comprimo a mola, o movimento está para dentro, e a força elástica está para fora. Concordam também? Concorda, Fran? O movimento que eu falo é para onde a mola está indo. Para onde a mola está indo. Imagina que eu estou com uma mola. Quando eu comprimo a mola, eu estou conseguindo achar uma mola. Estou com a mola. Quando eu comprimo a mola, a mola não está sendo comprimida, mas a força que a mola está fazendo está para fora. Consegue ver isso? Quando eu comprimo a mola, eu estou fazendo um movimento para cá, só que a força elástica está para lá. Quando eu estico a mola, o movimento está para cá, só que a força elástica está para cá. Consegue ver isso ou não? Isso, para ela se mover, precisa de uma força externa. Mas eu não estou preocupando com a força. Estou preocupado. Isso, para ela se mover, precisa de uma força externa. Mas eu não estou me preocupando com a força externa. Estou preocupando com a força elástica. Tanto no esticar como no comprimir, a força elástica está contra o movimento. Então, tanto eu esticando ou comprimindo, o trabalho é... Me ajudei. Tanto eu esticando como comprimindo, a força elástica está contra o movimento. Logo, o trabalho é... Resistente. E parar? Então, não tem trabalho no motor? Tem. Claro que tem. Estiquei a mola. Soltei. Aí, a mola vem sozinha para cá. Porque a força elástica vai trazer ela de volta. Aí, o movimento vai ser para dentro. E a força elástica também para dentro. Aí, o motor. Comprimei a mola, soltei. Ela volta para cá. A força elástica vai estar para fora e o movimento para fora. Então, qual é o bisu? Esticou. Resistente. Comprimiu. Resistente. Soltou. Motou. Soltou. Motou. Esticou. Resistente. Comprimiu. Resistente. Soltou. Motou. Soltou. Motou. Pegaram o bisu? Foi? Então, você já pode. Acabou o carnaval, né? Se fosse carnaval, você poderia estar brincando o carnaval cantando isso daí, né? Esticou. Resistente. Comprimiu. Resistente. Soltou. Motou. Soltou. Motou. Esticou. Resistente. Comprimiu. Resistente. Soltou. Motou. Soltou. Motou. Matou minha, né, gente? Escaço. Ai, 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 ai. Hit do verão. A afinação que não está para o verão. Não é, João? Vamos roubar os seguidores da Anitta. Coloca lá. Ai, ai. Então, é isso, tá, gente? Esticou. Resistente. Comprimiu. Resistente. Soltou. Motou. Soltou. Motou. Repara que eu nem falo motor. Eu como um R para poder dar aquela rima sem graça, mas dá uma rima. Soltou. Motou. Soltou. Motou. A boca. Motou. Soltou. Então, é isso que eu ia falar. Fran, tranquilo? Tirou a dúvida? Eu acho que está faltando dois alunos. Eu acho que está faltando só um. Eu acho que a turma está com nove, né? Vou abrir uma vaga lá. Acho que dá para abrir uma vaga. Eu acho que está faltando a Gabi. Vocês estão assistindo foto de mais alguém? Só a Gabi, né? A Gabi estava me explicando lá que ela não ia poder participar. Eu não lembro se está faltando mais alguém. Mas eu acho que a Gabi só. Então, vamos lá. Potência mecânica. Então, é trabalho sobre o tempo. Só que... Olha que bonito. Que bonito. Estou cantando um musical hoje, hein? O que é trabalho? Fazer direitinho com só. Dividido pelo tempo. Só o que é deslocamento pelo tempo? Deslocamento pelo tempo é velocidade. Força, velocidade média, vezes cosseno. Só vai ter ângulo se a velocidade não for paralela ao deslocamento. Se a velocidade for paralela ao deslocamento, você nem precisa colocar esse ângulo aqui. Tá bom? Aí fica simplesmente que potência é força vezes velocidade média. Lembrando que quando um carro tem velocidade constante, a velocidade média é a própria velocidade constante. Entendeu? De novo. Quando um carro está com uma velocidade constante, qual é a velocidade média desse carro? É a própria velocidade constante. Entendeu? Velocidade constante. Tal. Essa velocidade média é a mesma. E aí, para você calcular a potência, é só fazer força vezes velocidade. Aí vai o que a Riane falou alguns minutos atrás. Quando ele fala sobre velocidade e força e pedir potência, eu posso calcular desse jeito aqui? Pode. Potência? O que é potência? É força na VM. Não é? Todo mundo conhece a VM? Não conhece quem é do Rio de Janeiro? Todo mundo é do Rio. Não, não. A gente não é do Rio. E a tela ficou preta. VM, para quem não sabe, lá no Rio, VM é a Vila Militar. E muita gente corre lá na Vila Militar. Então, potência é fazer força lá na Vila Militar. Potência é força na Vila Militar. Tranquilo? Não, não, Josué. Não, não é essa VM, não. É outra VM. É Vila Militar. Tá? É Vila Militar. É porque tem outra VM lá no Rio de Janeiro. Não é essa, não, gente. É a VM Vila Militar, tá? Então, potência é força vezes velocidade média. Quando fala sobre força e velocidade, aí você pode calcular potência. Não entendi, Riana. Deixa eu ver aqui de novo. Eu estava perguntando sobre aqueles exemplos quando ele fala sobre força. Se é igual, maior ou menor. E, Riana? Quer me explicar melhor pelo áudio? Não estou conseguindo enxergar na tua dúvida, não. Quer abrir o microfone para me explicar melhor? Não consegui entender. Tá? Tá, depois tu me fala, tá bom? Não consegui enxergar. Depois tu me fala, então, eu mando o áudio lá no grupo. Tá? Então, gente, e se calcula a potência? É claro que para a potência estar em um ótio, velocidade tem que estar em metros por segundo e força tem que estar em newton. Sistema internacional. Tranquilo, gente? Potência foi? Potência foi? Tranquilinho? Se caí... Vamos ver se vocês pegaram o visor. Se cair um gráfico de potência e a que tempo a área será numericamente igual o quê? Se cair um gráfico de potência e tempo. parecia um professor de faculdade, né, cara? É mais fácil fazer bonitinho assim. Se cair um gráfico de potência e tempo, a área te dá o quê? Ó, franqueou o visu, hein? Vamos lá. O que é potência vezes tempo? O que é potência vezes tempo? Potência vezes tempo é trabalho, viu? Se isso vezes isso é igual a alguma coisa, a gente acha que isso é alguma coisa calculando a área. Por que que é potência vezes tempo? Trabalho. Então, a área numericamente igual a trabalho. Pegou o visu, João? O Josué jogou energia. Não está errado, não, tá, Josué? Não está errado, não. Se for potência mecânica, aí é uma energia mecânica que é trabalho, tá, Josué? Não está entregado, não. Ah, tu falou trabalho? Então foi mal. Agora, um outro gráfico aqui, ó. Vamos lá. Se eu tiver aqui força e aqui velocidade média, tá? Tipo assim, o movimento maluco que aumenta a força, aumenta a velocidade média, tá bom? A área te dá o quê? Potência. Se isso vezes isso é igual a alguma coisa, isso é alguma coisa, é igual a potência. Perdão, é igual a área. O que que é a força vezes velocidade média? Potência. Então essa área é igual a potência. Tranquilo? Zero dúvida. Tranquilinho, gente? De boa? Nesse caso, a tangente é alguma coisa. Vamos ver, João. O que que é a força dividido por velocidade média? Para saber se é tangente, o que que é isso dividido por isso? Força dividido por velocidade. Vocês lembram de alguma coisa? Força dividido por velocidade? Lembram? Não, né? Nem eu. Tá? Então não é igual a nada. Tá bom? Tranquilinho? Vamos ver, gente. Vamos ver o negócio aqui? Quem concorda comigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos brincar? Vamos brincar aqui, ó. Vamos crescer, para vocês verem como é que se faz essas coisas. Força V dividido por velocidade média. O que que é força? É Newton. Que é o quê? Massa vezes aceleração. O que que é velocidade? Velocidade é distância dividido pelo tempo. Tá? Massa. Repete a primeira. Massa vezes aceleração e multiplica pelo inverso da segunda. Tempo. Dividido por distância. Mas o que que é aceleração? Aceleração é massa. Aceleração. Aqui massa é quilograma, né? Vamos botar aqui nas unidades. Massa é quilograma. Aceleração é metros por segundo ao quadrado. E tempo é segundos. Distância é metros. Vamos lá. Esse S corta com S daqui. Vai ficar quilograma vezes metro dividido por segundo. Tudo isso dividido por metro. Corta, corta. Quilograma dividido por segundo. Ou seja, massa dividido por tempo. Então, galera, a tangente desse cara aqui é massa dividido pelo tempo. Que não tem nada que a gente conheça, tá? Mas se por acaso você quiser ver essa brincadeira, a tangente, o valor dessa tangente, é o valor da massa que está sendo empurrada dividido pelo tempo. Se ele der para a gente o tempo que isso aconteceu, a gente, pela tangente, calcula a massa. Entendeu o que eu falei? Vamos supor, achei a tangente aqui no valor. Esse valor é massa dividido pelo tempo. Se ele me der o valor do tempo, eu consigo descobrir o valor da massa. Todo mundo entendeu? Claro que não vai cair para vocês, tá? Mas é só para você entender como é que a cabeça de um físico pensa. Como é que vocês têm que pensar? É legal, eu gostei dessa viagem, achei muito interessante. Entendeu? É claro, não cai na prova da E.A., tá? Isso aqui é questão muito parecida com o Ita, que gosta desse tipo de questão, e o Colégio Naval. O Colégio Naval pode ficar brincando com isso aqui, o Ita, também. Fechou? Então, fui para a potência. Alguém tem alguma dúvida com a potência? Alguma dúvida em relação à potência? Não? Pode passar? Toda hora eu vejo se está gravando, porque aquela outra vez eu dei mole mesmo. Eu acho que eu não botei para gravar. Fiquei chateado. Detesto ou é rápido? Viane, sim, 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 sim. Isso aí tem que estar bem já fixo em vocês, tá? Trabalho é um tipo de energia. Essa é a principal explicação para a gente afirmar que trabalho é uma grandeza escalar. Porque toda energia é uma grandeza escalar. Tá bom? Isso aí tem que estar já no sangue. Fechou? Tranquilo? Então, trabalho é um tipo de energia. Vou até melhorar. É um tipo de energia para provocar o quê? Isso, isso aí, isso aí. Exatamente. É por isso que o Josué falou energia. Eu falei que ele não estava errado. Isso, João. Nem eu lembro mais da pergunta. Trabalha uma energia para provocar movimento. A altura aqui vale mais ou menos, eu tenho 1,76. Então, a altura aqui é 1,76. O peso dessa caneta, sei lá, deve ser 0,5, 0,2 N, sei lá. Tá? Então, eu tenho aqui a altura de 1,76. Eu tenho o peso de 0,2 N. E a gravidade aqui é aproximadamente igual a 10. Nesse momento, qual está sendo o trabalho da força peso? Eu tenho a altura, eu tenho massa, tenho gravidade. Vamos botar aqui a massa disso aqui, 100 gramas, tá? Eu tenho massa, tenho gravidade, tenho a altura. Nesse momento, qual está sendo o trabalho da força peso em cima dessa caneta? Nulo. Porque não tem deslocamento. Agora, se cair até aqui, eu calculo com essa altura. Se cair até o chão, eu calculo com a altura do chão. Por isso, Riane, que o trabalho da força peso, o trabalho de qualquer corpo, ele é relativo. Porque depende da distância que ele está se deslocando. O nosso referencial. Bom, gente. E daqui a gente parte para a energia mecânica. Vai ser bem rápido. Energia mecânica. Tá? Só o que a Ea gosta de cobrar. Tá bom? Primeiro é saber as fórmulas. Eu acho que não é dúvida para ninguém. Energia cinética. M. V ao quadrado sobre 2. Massa no sistema internacional. Velocidade no sistema internacional. Energia cinética será em joule. MGH. Ou peso vezes desnível. Mesma coisa, tá? Desnível. Se a altura tiver em metros. Gravidade em metros por segundo ao quadrado. E a massa em quilograma. A energia potencial gravitacional estará em joule. E KX ao quadrado sobre 2. Ou força elástica vezes X sobre 2. Se todo mundo tiver no sistema internacional. A energia potencial reláctea será calculada em joule. E todas elas fazem parte do que nós chamamos de energia mecânica. Então, energia mecânica não é uma nova energia. Energia mecânica não é uma energia à parte. Energia mecânica é a soma da energia cinética, mais as energias potenciais gravitacionais e potencial elástica. Isto é energia mecânica. Quando não tenho atrito, quando não tenho resistência do ar, que são forças dissipativas, quando eu não tenho isso, a energia mecânica se conserva. Na ausência de forças dissipativas. A energia mecânica se conserva quando eu não tenho forças dissipativas. Quais são as forças dissipativas? Atrito ou resistência do ar são as principais da nossa prova. Tranquilo? Quando isso não tem energia mecânica, se conserva. E quando tem, aí é uma outra coisa. Então, conservação de energia mecânica. É um exemplo maneiro que eu sempre gosto de falar com vocês. Vamos lá, vamos lá. Um plano inclinado. Aqui. Um muro aqui. Aqui, velocidade inicial igual a zero. Aqui ele tem uma determinada velocidade. E nesse momento aqui, ele comprimiu uma mola. Uma distância X. Então, tenho aqui momento um, momento dois, momento três. E a velocidade... Parou, tá? A velocidade é igual a zero. Se não tiver nenhuma força dissipativa, a energia mecânica no momento um é igual à energia mecânica no momento dois, que é igual à energia mecânica no momento três. Entenderam? A energia mecânica se conserva. O que é energia mecânica? É cinética, mas potencial gravitacional, mas potencial elástico. Lá em cima não tem velocidade. Se não tem velocidade, não tem cinética. Lá em cima, em relação a esse nível aqui, ele está a uma determinada altura. Se ele está a uma determinada altura, eu tenho potencial gravitacional. Não tem nenhuma mola ou borracha sendo comprimida ou esticada, então não tem potencial elástico. Então, a minha energia mecânica aqui é simplesmente o LGH. No ponto dois, eu tenho velocidade, então eu tenho energia cinética. Eu não tenho altura, então não tenho potencial gravitacional. E eu não tenho nenhuma mola, então não tenho potencial elástico. No momento três, eu não tenho velocidade, não tenho desnível, só tenho deformação de bola. De bola não, de mola. Então, galera, se ele falar essa altura e quiser saber essa velocidade, eu pego essas duas aqui e resolvo. Se ele me der essa altura e quiser saber a deformação da mola aqui, eu pego essa daqui, igualo com esta e resolvo. Se ele me falar essa velocidade e me perguntar de quanto deformou a mola, eu pego essas duas aqui, igualo e resolvo. Dúvidas? É como se fosse um carnivete parar? É como se fosse um carnivete. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Positivo? Vou colocar uma outra situação aqui, hein? Vamos supor aqui, galera, que a mola está nessa altura, aí ela cai, 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 cai. Quando ela chega aqui, ela chega com uma determinada velocidade, aí depois ela começa a deformar a mola, e quando chega aqui, a velocidade é igual a zero. Tá? Então, mais uma vez, eu vou chamar aqui de momento 1, momento 2 e momento 3. Todo mundo entendeu? Veio lá de cima, velocidade igual a zero, caiu aqui em cima, com uma velocidade V, começou a deformar a mola, tá? Deformou a mola aqui com o valor X, parou. Eu quero saber qual é, como é que a gente pensaria nesse caso aqui, tá? Considerando que não tem atrito, tá? Então, nesse momento aqui, a minha energia mecânica no momento 1 seria cinética? Não tenho. Potencial gravitacional? Sim. Tá? Energia potencial gravitacional. NGH. Tá? No momento 2, a energia mecânica no momento 2, eu tenho cinética, mas tem uma altura daqui pra cá. Então, eu tenho também energia potencial gravitacional. Tranquilo? Aqui, no momento 2, não deformei a mola ainda. No momento 3, vamos supor que ele parou aqui, tá? Quando ele chegou aqui, parou. Então, eu não tenho cinética. Então, eu tenho uma potencial gravitacional em relação ao solo. E eu tenho uma deformação da mola. Então, energia potencial elástica. É desse jeito que eu tenho que pensar. É desse jeito que eu tenho que pensar. Entenderam? Rianne, meu referencial é o solo, tá? Então, por isso que eu estou considerando essa altura toda. Quando chega aqui, eu estou considerando a velocidade daqui mais esse potencial gravitacional. Quando deforma a mola, eu estou considerando a deformação mais essa altura. Dúvidas? Tranquilo? Foi? Então, galera, isso é a conservação de energia. Posso apagar? Posso? A velocidade no momento 3. Eu falei que aqui é zero. Velocidade no momento 3, eu botei como zero. É como se tivesse deformado e a bola tivesse parado. A velocidade no momento 3, zero, porque transfere energia? Exatamente, Lianne. Tudo aqui está transferindo energia, tá? Aqui é o potencial gravitacional. Esse potencial gravitacional aqui, no momento 1, é essa altura. Quando chega aqui no momento 2, já é essa altura só, porque uma parte foi... Essa energia aqui, uma parte virou cinética e outra parte virou potencial gravitacional nessa altura aqui. Depois daqui para cá, eu tenho energia potencial gravitacional 3 e tenho energia elástica da bola. Sempre um está transferindo energia para o outro. Beleza? Aqui no alto, em relação ao solo, eu tenho que tipo de energia? Potencial gravitacional. Vamos supor que aqui é 100, tá? Conforme vai caindo, eu vou ganhando velocidade e vou perdendo altura. Então, a energia cinética começa a aparecer e a potencial gravitacional começa a diminuir. Porém, se eu somar a cinética nesse momento e a potencial gravitacional nesse momento, se o sistema é conservativo, quanto que vai dar a energia mecânica? Aqui em cima era 100, só tinha potencial gravitacional. Aqui eu tenho velocidade, então eu tenho cinética. E eu tenho outra potencial gravitacional. Se eu somar as duas, tem que dar quanto? 100, porque o sistema é conservativo. Conforme ele vai caindo, a velocidade aumenta mais ainda. Então, quando ele está mais abaixo, eu tenho energia cinética e ainda tenho potencial gravitacional. E a soma continua dando quanto? 100. Quando chega no solo, antes de bater, quando chega aqui na iminência de tocar no solo, eu não tenho potencial gravitacional, mas eu tenho uma velocidade final. Então, eu só tenho energia cinética. E essa energia cinética vai valer quanto? 100. Entenderam? Sempre assim, quando o sistema é conservativo. Foi? Tranquilo? Foi de boa? Sara, Gabriela, Fran. Thaís, João, Guiane. Ah, lembrei da outra, é Amanda. É Amanda. Lembrei da Amanda. Ah, tem que ver uma coisa engraçada? Aqui, velocidade inicial igual a zero. Aqui, velocidade final. Altura. Como é que você faria aqui? Não tem sistema dissipativo. Lá em cima, é só energia potencial gravitacional, porque aqui não tem cinética e não tem elástica. E aqui embaixo, é só energia cinética. Todo mundo concorda? Como é que se calcula potencial gravitacional? M, G, H. Como é que se calcula cinética? M, V ao quadrado sobre 2. Olha que maneiro. Quando sempre que você transforma o potencial gravitacional em cinética ou vice-versa, não depende da massa. Tá? A massa é cortada. Pega esse 2 e joga pra lá. 2, G, H é igual a V ao quadrado. V igual a raiz de 2, G, H. Essa fórmula aqui, parece com qual fórmula? Lembrou vocês alguma fórmula isso daqui? É? Altura máxima, torre Tcheli, ela mesma. Tá? Ela mesma. Torre Tcheli. Beleza? Trabalho de força dissipativa, pra gente ir pros exercícios. Trabalho Dê força Dissipativa Como é que se calcula? Tem aqui o corpo E aqui eu tenho parte O movimento é pra cá Como é que se calcula o trabalho de força dissipativa? Trabalho de força dissipativa Eu botei FAT aí, mas pode ser da resistência do átomo N Sempre vai ser Energia mecânica Final Menos Energia mecânica Inicial Prestem atenção Por favor Riane, tá me avisando? Eu fico brincando com a Riane assim Porque eu sei que ela tem um caderninho Mas a Ayla também tem um caderninho dela E todo mundo tem um caderninho de vocês Então Prestem atenção Me fale isso aí, por favor Isso está no caderninho de vocês? Como é que se calcula o trabalho do FAT? Como é que se calcula o trabalho da força dissipativa? Energia mecânica final Menos energia mecânica inicial É claro que aqui, por exemplo, se aqui for 20 Joules Aqui era maior Aqui era 30 Joules Porque a força dissipativa Ela faz o movimento perder energia Então a energia mecânica final Sempre será menor Que a energia mecânica inicial Nesse caso aqui A final é igual a 20 A inicial é igual a 30 Quanto vai ser o trabalho da força dissipativa? Menos 10 Joules O que significa esse menos? É que dissipou energia Perdeu energia nesse movimento E quem fez ela perder essa energia? O trabalho da força FAT Entenderam? Todo mundo de boa? Sempre assim Sempre assim Sempre assim Aqui Tem FAT Chegou aqui Desceu, desceu, desceu aqui Com FAT Aqui em cima Se ele saiu do repouso Que energia que eu tenho? Energia potencial gravitacional Aqui ele chegou para a velocidade B Que energia que eu tenho? Energia cinética Se a energia potencial gravitacional aqui É igual Vamos botar aqui A energia mecânica aqui É igual a energia potencial gravitacional Que é igual a 30 Joules Aqui A energia mecânica Que será igual a energia cinética Será um valor Também igual a 30 Maior que 30 Ou menor que 30 Mas qual o exemplo Que o trabalho do FAT Vai ser motor? Te responda agora Irani Só que primeiro Me responde isso aqui primeiro Essa energia mecânica aqui Aqui só tem velocidade Então energia mecânica É energia cinética Essa energia cinética aqui Ela vai ser 30 Joules? Menor, né? Então vamos supor Que ela seja aqui 20 Joules Por que que teve Essa diminuição de energia? Quem me explica? Por que que a energia diminuiu? Por que que a energia não se conservou? Porque no final Não tem gravitacional? Não, lembra? Se aqui fosse Sistema conservativo Aqui seria igual Se aqui é 30 Aqui é 30 Se aqui ficou menor Não é por causa disso Até porque aqui também Não tem velocidade Isso, Riane É por causa do FAT Tá? A energia ficou menor Por causa do FAT E como é que se calcula O trabalho do FAT? Como é que se calcula O trabalho do FAT? Energia mecânica final Menos energia mecânica inicial Energia mecânica final 20 Energia mecânica inicial 30 De quanto foi o trabalho do FAT? Menos 10 Joules Outra maneira que você pode calcular Você pode também pegar Ou O trabalho da força FAT É igual ao FAT Vezes deslocamento Nesse exemplo aqui Se eu pegar o FAT Vezes deslocamento Tem que dar quanto? Se fazendo assim Deu menos 10 Se eu calcular o FAT Vezes deslocamento Tem que dar quanto? Menos 10 também Aí sim, Josué Para calcular o FAT Mi vezes normal Entendeu? Aí calcula o Mi vezes normal Pega a distância Aí você tem que achar O menos 10 do mesmo jeito Então você pode calcular E nesse trabalho do FAT Trabalho da força dissipativa Dessas duas maneiras A parar Vou entender só essa aqui Essa aqui eu não quero Não vai dar certo Tá? Você precisa entender Desse jeito E desse jeito Porque se ele te der O FAT E deslocamento Já calcula desse jeito Se ele te der Energia mecânica final E energia mecânica inicial Você já calcula desse jeito Foi gente De boa Fala pra mim Se não foi Fala Não entendi nada Que você falou ainda Por favor Preciso Que você entenda Que são duas maneiras De calcular o trabalho Da FAT Energia mecânica Não é cinética Afinal Não é cinética inicial Não Energia mecânica Todas as energias E nares Menos inicial E isso dá o trabalho Do FAT Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Aila Fran Gabriela Machado João Vitor Riane Sodré Soares Grande Josué Taís João falou mestre Que isso? Show Então galera Vamos agora Para os exercícios Alguém tem alguma dúvida? Alguém viu alguma coisa Na plataforma Que não ficou clara? Alguém lembrou De alguma coisa Que não ficou clara? Pera Pera Tô perando Eu tenho certeza Que no futuro Esse verbo vai valer Tá? Eu pera Tu peras Ele pera Nós esperamos Voz perais Eles esperam Tá certo isso? Já tá valendo? Foi legalizando Show João Vamos lá Qual é a diferença Entre energia potencial Gravitacional E trabalho Da força peso É que Para ter trabalho Da força peso Tem que ter O exercício Tem que dar Ideia De Para ter Trabalho Da força peso O exercício Tem que dar Ideia É que terá Ou teve Deslocamento Tá? Estou segurando Um corpo De um quilograma A um metro Do solo Estou segurando Um corpo De um quilograma A um metro Do solo Tá? Estou segurando Um corpo De um quilograma A um metro Do solo Qual é o trabalho Da força peso? Zero Qual é a energia Potencial Gravitacional? Massa Gravidade Vezes Altura Dez Joules Qual será O trabalho Da força peso Para deslocar Um corpo De um quilograma Até o solo Sabendo que a distância É de um metro Opa! Olha aí Como a interpretação Ficou diferente Qual será O trabalho Da força peso Para deslocar O corpo Que está Um metro Acima do solo Olha só Como já deu agora A ideia A ideia De deslocamento Aí o trabalho Da força peso Será igual a 1 Vezes 10 Vezes 1 10 Joules Tá? E de quanto Foi a variação De energia mecânica? Entendeu? Se o sistema Conservativo A variação De energia mecânica É zero De quanto Foi a energia Potencial Gravitacional Gasta por esse corpo? 10 Joules Também Tá? Para ter trabalho A força peso Tem que ter ideia De deslocamento Essa pergunta Que a Leane fez Eu achei Que não seria Motor Porque ela é sempre Desistente No enroleiro Ah é A pergunta Da 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 Iane Vamos lá Ayla Vamos aí primeiro João Entendeu? Sim ou não? Foi mesmo? Se não Se ele falar Uma draga Está segurando Uma bola De 40 mil toneladas A 2,3 metros Do solo Qual é o trabalho Da força peso Nesse momento? Zero Tá? Agora Qual será O trabalho Da força peso Se esse corpo Cair A uma distância De tanto? Aí você calcula Ayla O fat É sempre Contra o movimento? O fat É sempre Contra o movimento? Não Existe um momento Que o fat É a favor Do movimento Me dá Um exemplo Que o fat É a favor Do movimento HM é o que? Homem e mulher O pé Quando a gente anda Então nesse momento O fat É a favor Do movimento Se o fat É a favor Do movimento Quando eu ando O fat Está realizando Um trabalho Motor Ou resistente? Motor Entendeu? Só nesses momentos Tá? No momento de andar O carro Quando o carro A roda Gira Ele Empurra o chão Para trás E o fat Que seria a reação Leva a roda Para frente Então nesse momento O fat Está realizando Em cima do pneu Um trabalho Motor Porque o fat Aí está empurrando A roda Para ir para frente Tranquilo? Foi? Isso Não, não, não Sempre vai depender É porque Nesse caso Cadê? Cadê? Nesse caso O fat Não é dissipativo Presta atenção Para ser dissipativo Ele faz perder energia No arrasto O fat É dissipativo Mas o fat É sempre dissipativo? Não Porque tem Situações Que o fat É a favor do movimento Entendeu, Riane? O fat É sempre Contra o movimento? Não Quando o fat Não for Contra o movimento Ele não Realiza Trabalho Resistente Ele realiza Trabalho Motor Ele não será Uma força dissipativa O fat Será A força dissipativa Quando ele está Contra o movimento Show? Mas agora Entendeu? Josué Aí tem aquele lance Que o confunde Que as rodas Da frente Ficam Sentidas De trás Ficam Outro Lembra De sair Mestre Desenhar Meu carrinho Ele é meu fosquinha Tá? Vamos supor Que nesse cara Aqui A tração Seja na roda Dianteira Tá? A roda Empurra o chão Para trás E o chão Empurra a roda Para frente Essa roda Ela é Arrastada Tá? Ela é arrastada Se ela é arrastada O fat O fat Para trás Tá? Quando o corpo É arrastado O fat É contra o movimento Então Aonde a roda Aonde for a tração Na roda O fat Fica a favor Do movimento Aonde a roda É arrastada O fat Fica Contra o movimento E aí Eu te pergunto Por favor Josué E nos carros Que eu tenho tração Nas quatro rodas O que que significa? Que você pode me falar Sobre isso Naqueles carros Que eu tenho tração Nas quatro rodas O que que você pode falar Em relação ao fat Fica tudo o motor Exatamente Todas ficam a favor Do movimento Foi gente De boa Mestre Energia dissipada É sempre maior que zero? Sim Sim Vamos já Vamos pensar Tá? Energia dissipada É sempre maior que zero? É A energia dissipada Sempre vai ter um valor negativo Tá bom? Então tem que tomar cuidado Energia dissipada Energia dissipada Sempre vai ter um valor sim Só que ela vai ser sempre negativa Tá? Então se a gente for pensar Em relação a sinal Ela vai ser sempre menor que zero Tá? Sempre vai ter um valor móvel Sim Se não Se a energia dissipada for zero É porque não tem força dissipativa Aí o sistema Ele é Conservativo Cheguei? Onde você queria? Porque quando você fala Energia dissipada É sempre maior que zero Eu pensei Ela quer dizer Sempre vai ter um valor Diferente de zero Só que tem que tomar cuidado Porque a energia dissipada Ela é um valor negativo Tá? Então se a gente for pensar Maior ou igual ou menor que zero Ela é menor que zero A mesma coisa que força dissipativa A força é uma grandeza vetorial A força A gente bota o sinal negativo Para mostrar que ela está contra o movimento Tranquilo? E se eu tenho força dissipativa Eu terei energia dissipativa Era isso? Não quero falar muito Para não botar muita coisa Você acabar se enrolando Pode ser que a tua pergunta seja mais simples Aqui o anoto Então vamos lá Então conserta aí Aqui eu anotei o contrário Como se o trabalho Da força dissipativa Tivesse energia mecânica Dissipada maior que zero Acabamos de ver Nos outros exemplos Aqui que estava aqui no quadro Que eu coloquei Que o trabalho Da força faixa Ele é sempre negativo Porque é uma força dissipativa Ficou claro, Riane? Galera, ficou claro para vocês? Tranquilo? Consertou, Riane? Consertou? Um carro realiza uma força dissipativa Essa aí O trabalho da força faixa É igual a Menos 10 Ou 10 O trabalho da força faixa Aqui é menos 10 Ou 10? Sim, mas estou falando de arrasto Tem que contextualizar É um arrasto Isso, João Entendeu, Riane? É isso que o João está falando Quando o FAT realizar um trabalho Motor Ela não é uma força dissipativa 10 Joules Menos 5 Joules Aqui, Riane Vê se vai Na roda que tem tração O FAT realiza um trabalho De 10 Joules Tá? Trabalho, tá bom? A roda que é arrastada O FAT realiza um trabalho De menos 5 Joules Esse trabalho aqui Ele é motor Esse FAT Não é dissipativo Esse FAT aqui É uma força resistência Então o trabalho desse FAT É dissipativo Não é dissipativo É dissipativo É motor É resistente Entendeu? Sotré? A tua dúvida não está sendo Em relação Quando o FAT É motor E quando o FAT É resistente Não? Fechou Mas não deixa passar não Bota aí Que você tem que falar Comigo Que você não Se não o teu bispo Vai ficar Errado Fechado, Riane? Então vamos lá, gente Podemos ir para os exercícios? 8 12 16 3 4 9 11 20 3 6 7 8 Mais 2 2 Aila Não vi nenhum Aila 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 Gabriela 13 14 Piane Sacanagem Sacanagem, né Ela acabou de falar No início Ela não teria Nenhum exercício Para falar E eu pergunto 7 Gabriela 7 Foi, Gabi Vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Questão número 3 Questão número 3 2 goiabas De mesma massa G1 e G2 Goiaba Goiaba G1 Goiaba G2 Desprende-se Num Em mesmo instante Engalhe diferente Se ela desprende Velocidade inicial Zero Velocidade inicial Zero A goiaba G1 Cai de uma altura Que corresponde O dobro Do que cai G2 Então Se G2 Cai de uma altura H Aqui cai de uma altura 2H Ao atingir o Sol A razão da energia Cinética De G2 E G1 A razão De energia Cinética 2 Em relação A energia Cinética 1 Entre a energia Cinética De G2 E G1 Ele quer saber A razão Entre a energia Cinética 2 A energia Cinética 1 Galera Pensando Aqui Aqui em cima Eu tenho Potencial Gravitacional M G H Quando ele Chega aqui Embaixo Eu vou ter A energia Cinética 1 Quem é A massa Q Ele falou Ali Que são De mesma Massa Então M E M Quem é A gravidade É G Que altura É essa 2H Então A energia Cinética 1 É igual A 2M GH Até agora Tranquilo? Agora Aqui Aqui em cima Eu tenho Energia Potencial Gravitacional Que é M G H Aqui embaixo Eu tenho Energia Cinética Por que eu não vou Botar MV ao quadrado Sobre 2? Porque ele quer saber O valor da energia Cinética Ele não quer saber O valor de velocidade Então eu deixo Desse jeito Aqui Então eu coloco Energia Potencial Gravitacional Do 2 Vai ser igual A energia Cinética Do 2 E a Potencial Gravitacional Do 2 M G H É igual A energia Cinética Do 2 Então a energia Cinética Do 2 É M G H Como é que se calcula Essa razão? M G H Sobre 2 M G H Corta 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 É igual A Meio Resposta Que está Na letra BB De Brasil Questão 3 Entenderam? Você usa A fórmula Da potencial Gravitacional Para igualar Com a energia Cinética Tranquilo? Então a questão 3 foi Vamos agora Para a questão Número 4 Pode apagar Fran? Gabriel Thaís Raila Alguém saiu Da sala Quem foi que saiu Da sala? Raila Está aqui Gabriela Está aqui João Está aqui Rirane Está aqui Cadê Gabriela Foi o Josué Josué Sao da sala Cara Ele Fala Josué Sao da sala Podemos? Gente Vocês começaram a ver Se a pessoa Esperou sair o edital Para começar a estudar Como é que ela está Em relação ao planejamento Vocês pararam Para pensar nisso? Sai o edital Ah Sai o edital Sexta-feira Antes do carnaval Vou curtir Meu carnaval E volto A estudar Vocês já pensaram Como é que está O planejamento Dessa pessoa? O que vocês acham? Está igual Torritiari Sem tempo E a gente fala Vamos lá Gente Essa questão Vai ter bonitinho Um equipamento De bug jump Quem aí já pulou De bug jump? Quem aí já pulou? Vou te falar agora Qual vai ser o X Está sendo projetado Para ser utilizado Um viaduto De 30 metros De altura Então daqui Para cá 30 metros O elástico Utilizado Tem comprimento Relaxado De 10 metros Então o elástico Vou botar A pessoa aqui Pequeninha Ele tem aqui Um comprimento De 10 metros Ficou meio Desproporcional Mas tudo bem Qual deve ser O mínimo Valor Da constante Elástica Para que ele Possa ser utilizado Com segurança No salto De uma pessoa Cuja massa Somada Do equipamento De proteção E ela Conhecita De 120 kg 120 kg 120 kg Gente Esse elástico Ele pode esticar Até Aqui mais ou menos Isso Isso que faz Esticamento Desproporcional Porque ele não pode Esticar a margem Do que isso Tá Tem que ser um valor Que seja menor Do que isso daqui Né Aqui é o limite Então a deformação Desse elástico Tem que ser De 20 metros No máximo Não é? Tem que ser de 20 metros No máximo Quanto maior o x Quanto menor o k Então a gente vai achar o valor mínimo Para o k Aqui em cima Quando ele foi pular Ele só tem Aqui em cima Tá Ele só tem Energia potencial Gravitacional Quando ele chega Aqui embaixo Ele tem que o que? Ele tem que Parar A velocidade Tem que ser zero Porque se tiver mais velocidade Ele vai bater Com a cara no chão Então aqui embaixo Não tem que ter mais altura Tem que estar no limite Ali né Do solo Ele tem que ter Não tem que ter velocidade Porque ele tem que parar E aqui embaixo Ele só vai ter o que? Isso aqui esticado Então aqui embaixo Ele vai ter só Energia potencial Elástica Então essa Potencial gravitacional Tem que se transformar Totalmente Em energia potencial Elástica Em GH É igual a K X ao quadrado Sobre 2 A massa 120 A gravidade 10 A altura Daqui pra cá 30 O K O que a gente quer descobrir O X É o nosso 20 ao quadrado Dividido por 2 Aqui vai dar 3 vezes 12 36 1 2 3 36 mil 20 ao quadrado Vai dar 400 K Sobre 2 Porta 0 Porta 0 Porta 0 Divide aqui por 2 Divide aqui por 2 Divide aqui por 2 Aqui dá 180 K É igual a 180 Nucon metros Resposta Que está Na nossa Letra E É de Escola de Especialista Da aeronáutica E aí João Dúvidas? Geralmente A gente Aqui Fala que aqui Tem velocidade Né? Quando ele cai Só que lembra Que aqui A força lá A gente tem que estar Fazendo Uma força Contrária Ao movimento Ao ponto Dessa velocidade Zerar aqui E quando isso Acontece Acontece Quando a potencial Gravitacional Foi igual A essa potencial Elástica Aqui Se a mola Relaxada Tem 10 Então a mola Só com A borracha Só começa A ser Deformada Quando ele Atinge Uma altura Em relação Ao lugar De onde ele Saltou Maior que 10 Até 10 A borracha Está relaxada A partir de 10 Ela começa A esticar Como aqui Daqui Para cá Tem 30 30 Menos 10 20 Gente Foi Todo mundo Fou quietinho? Tranquilo? Gabriela Thaís Aila João É muito treino É só isso Essa é a diferença Treino Sonhos É só treino Podemos pagar? Podemos passar? Pode O que é pode? Thaís Fala aí Thaís Qual foi a piada Que a gente fez Semana passada Que você ficou zoando? Eu sei que ela está pensando assim Caraca Para É chato Deixa a garota Para Não quer falar Eu é chato Para caraca Três Quatro Sete Tu pensou? Fala para mim Pensou ou não pensou? Pensa Te conheço E a Riane Fica aí Porque a Riane É dessas Também Caraca Vai ser chato Caraca Vocês seriam Comigo Não sei se eu mando pagar Dez ou eu mando pagar Um lanche No McDonald's Ai Ai Não desisto Eu não desisto E vocês também Não devem desistir De nada Que vocês querem Entendeu? Nada Nunca desistir Nunca Desistir é uma palavra Que está no meu vocabulário Só para poder dizer Que eu nunca desisto Questão número 7 Questão número 7 Questão número 5 Vocês não pediam Que bonito A questão número 7 Ela é sacanagem Quer ver O que pediu A questão número 7? O que foi que pediu? 7, 7, 7 Foi tu, Gabriela? Olha só É assim Você reconhece Que O cosseno De um ângulo É igual ao seno Do seu complemento Isso para você Você conhece isso Para você Isso é Sabido Está no sangue O cosseno de um ângulo É igual ao seno Do seu complemento Ou vice-versa O seno de um ângulo É igual ao cosseno Do seu complemento É por isso que 30 e 60 A gente faz essa brincadeira Quanto que é o cosseno De 30 Raiz de 3 sobre 2 Cosseno De 30 Raiz de 3 sobre 2 É igual ao seno Do seu complemento Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2 Né? A gente faz essa brincadeira Olha só Não precisa se perder não Gente Olha só Um objeto É deslocado Devagar Um objeto é deslocado Em um plano Sob a ação De uma força De intensidade De 5 N Aí a primeira vez Eu coloco 5 N Porém Eu fico bolado Porque em nenhum momento Ele falou Que a força É paralela ao plano Que essa força Pode estar fazendo Um ângulo E ele até agora Não falou Percorrendo em linha reta Uma distância Igual a 2 metros Aqui João Ele me deu Ideia de deslocamento Ele falou Que percorreu Uma distância De 2 metros Considere a medida Do ângulo Entre a força E o deslocamento Agora ele me deu Entre a força Entre a força e o deslocamento Igual a 15 graus E ter o trabalho Para realizar O trabalho realizado Por essa força Uma expressão Pode ser utilizada Para esse cálculo O que é trabalho? Força 5 Distância 2 Vezes Seno De teta Nessa expressão Teta equivale a quanto? Gente A expressão Correta De trabalho É 5 Vezes 2 Vezes Cosseno De 15 Para isso Daqui Ser igual Isso quer dizer Que Se teta Tem que ser Quanto? Qual é O seno De quanto Que é igual Cosseno De 15 É isso que eu quero saber Para isso Dar o mesmo Valor Que isso Esse seno De teta Tem que ter O mesmo valor Do cosseno De 15 Então Teta Tem que ser Que amplo? O teta Tem que ser 75 Por que? O cosseno De 15 É igual O seno Do seu complemento O cosseno De 15 É igual O seno De Qual é o complemento De 15? 75 Então Resposta Letra B Só isso Mas tu entendeu Agora João Ele queria um ângulo E está perguntando Aqui Aila Na expressão Teta Equivale Em graus A Nessa expressão Teta Equivale Em graus A Eu imagino Olha Eu imagino Jogou Uma trigonometria Centro Centavo Centavo Consono Consono Entendeu? Era só isso Para Essa expressão Dar o mesmo valor Que essa Esse valor Aqui tem que ser Igual a esse O seno De quanto É igual O cosseno De 15? O seno Do seu complemento 75 Questão Número 7 Foi Vamos agora Para a questão Número 9 Por isso Quando vocês pedirem Eu olhei Eu perguntei Quem foi Eu falei assim Errou De bobeira Eu vou na interpretação Questão 8 Ah, perdão Questão 8 Essa questão Já é Bonita Essa questão Já é Bonita Dá Deixa eu fazer uma coisa Aqui agora Que só Os professores de matemática Conseguem fazer Escrever uma figura Na outra Foi mais ou menos Tá Vamos colocar Em escrita Aí Direitinho Deixa eu ler O início Para a questão Uma criança Está sentada No topo De um escorrego Cujo estrutura Tem a forma De um triângulo ABC ABC E aqui Está a nossa Criança Perfeitamente Inscrito Na semicircunferência De diâmetro AC Igual a 4 Então daqui Até aqui É igual a 4 metros O comprimento Da escada Do escorregador AB É igual a 2 Então aqui É igual a 2 metros Considerando que a energia Potencial gravitacional Da criança No ponto B Em relação ao solo Que está em AC Então daqui Para o solo É igual a 342 joules Então a energia Aqui Potencial gravitacional Da criança É igual a 342 joules E adotando o gênero Isso aqui é diferente É interessante Igual a 5,7 Raiz de 3 Métro por segundo Ao quadrado Se tiver a possibilidade De calcular isso daqui Para ver quanto que dá Dá aproximadamente 9,8 A massa Da criança É igual a Ele quer saber A massa Da criança Gente Energia Potencial Gravitacional É o valor Que ele deu E Na fórmula Tem a massa Que ele quer Então a princípio É uma questão Bem simples Tá Ele me deu o valor Da energia Potencial gravitacional Ele quer a massa Show Me deu a gravidade 342 N A gravidade Aquele número feio ali 5,7 Vezes raiz de 3 Vezes a altura Aí agora Eu preciso O seu conhecimento De Relações métricas No triângulo retângulo Tá Porque a gente sabe Que quando eu tenho Uma circunferência Se vocês não souberem Vocês falam Quando eu tenho aqui Um triângulo Inscrito Numa semicircunferência Tá Numa semicircunferência Onde O diâmetro É igual A um dos lados Significa Que aqui Ó É 180 graus E aqui é 90 graus Então Esse é um triângulo Retângulo Falei alguma besteira E aí A professora de matemática De vocês Deve já estar detonando Isso com vocês Né Tranquilo Alguém tem uma dúvida Nisso Se aqui Até aqui É o nosso Diâmetro 180 graus Aqui vai ser Igual A metade Né 90 graus Né isso Ou falei alguma besteira A altura A altura Vou até apagar Esses dois metros A altura É esse valor Aqui É esse valor Que eu preciso Colocar A gente poderia Descobrir Essa altura Usando Semelhança De triângulo Dá pra fazer Com semelhança Não sei se vocês Aprenderam Com semelhança Mas tem uma Fórmula rápida Pra resolver Isso daqui Tá Que fala o seguinte ABC Não é Dessa fórmula ABC Na verdade É ao contrário Né ABC Nossa Que droga ABC Poxa ABC ABC Tem outra fórmula Todo mundo conhece Essa fórmula Gabriela Rio Então Só tipo assim O A é quem? A hipotenusa O H é quem? É o H Que a gente está precisando O B e C São os catetos Não tenho esse cateto Mas dá pra achar A ao quadrado É igual A B ao quadrado Mais C ao quadrado Quem é o A 4 ao quadrado 16 Quem é o B O 2 ao quadrado 4 é igual a C ao quadrado Passo 4 pra lá C ao quadrado É igual a 16 Menos 4 12 C é igual a raiz Quadrada de 12 Que é 3 vezes 4 O 4 sai 2 raiz de 3 metros Vê se eu fiz muito rápido Vê se eu fiz muito rápido Todo mundo acompanha Ou eu fiz muito rápido Bom Já tem o C Já tem o A Já tem o B Aí o que você faz? A B C Quem é o A Vocês devem me achar maluco 4 H não sei O B É o 2 E o C É o 2 raiz de 3 2 vezes 2 4 Corta H é igual a raiz de 3 Ou seja Deu exatamente aqui Pra gente poder fazer Uma continha Então aqui vai dar 342 É igual a Vai dar raiz de 9 Vai dar 3 Vezes 5,7 Vezes N Tá bom? Aqui ó 4, 5, 6, 7, 8, 9 Os dois são divisíveis por 3 Por 3 dá 1 E aqui por 3 vai dar 1 É uma vez 3, 3 114 É igual a 5,7 em N Aqui vai ser N É igual a 114 Bota um 0 Dividido por 57 Tá? 114 dividido por 57 Dá 2 Esse 0 aqui 20 Kilogramas Resposta que está Na letra C CD Campeões Bonita questão O que vocês acham? Tranquilo? A Ilha falou de boa A Ilha de novo Falou de boa Belezinha Belezinha A gente tem uma Conexista de beleza Diferente Ah, bonita sim João Bonita Pô, fez uma Fez eu fazer Uma revisão De relação Triconométrica E triângula E triângula Em espírito Numa Cine Circunferência 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 Carabazes que não saem Tranquilo? Já deu um visual A gente fazer um ABC De oferecer pra vocês Vocês acreditam Que Nem sempre eu dei aula de física? Se eu falasse pra vocês Vocês acreditam? Que nem sempre eu dei aula de física? Que quando eu comecei a lecionar No meu primeiro colégio particular Chamado MV1 Em Madureira Em Caixadora MV1 Alguém conhece a MV1? Eu dava aula de matemática Pro terceiro ano E era aula de geometria espacial Tentem imaginar Eu dando aula de geometria espacial Com a habilidade que eu tenho de desenhar Tentem imaginar Com todo o desfeito Tentem imaginar Então Pra me desdobrar Ficar treinando desenho Comecei dando aula assim E já teve uma época Que eu dei aula pra ESA Em um projeto Português e matemática Com a professora Jaqueline Schmidt Ela dava aula de português Eu dava aula de matemática Pra ESA Fez carro com o traço das quatro rodas E tudo, meu Deus É Só que aí eu vi Que tinha muita gente boa Em matemática Em Física Eu não conhecia Os de bom Israel Mas depois eu conheci E aí eu falei Ah, deixa eu dar aula Em aula de Física Que eu me garanto mais em Física E aí eu fui pra Física Entendeu? E tô feliz Vamos pra questão número nove Eu já pensei Em aula de Física E matemática Mas eu acho que não vai dar certo não Não dá pra Tentar ser mais ou menos Em duas chances Tem que tentar ser melhor Em uma só E eu tento Vamos lá Questão número nove Questão Eu sabia Foi a Aila que pediu a nove Foi a Aila que pediu a nove Eu não lembro Ah, foi a Thaís Tá bom Quando eu vi essa questão nove Eu pensei na Aila pedindo Pra tirar dúvida dela Não sei porquê Aila Depois você fala pra mim Que pra você tava tranquila Essa questão ou não Ficou legal o desenho Vamos lá, tá? Então aqui tem um ponto X Cadê a Aila? A Aila saiu A Aila não Cadê a Riane? A Riane saiu, né? A Riane é uma cara de pau, cara Ela deixa aberta aqui Pra o pessoal achar Que ela tá aqui E não tá A Riane A Riane Ela some muito assim Porque ela deixou ligado lá E foi fazer outras coisas Quer apostar? Tá comendo Uma caixa Tá sendo puxada Por um trabalhador Conforme eu mostro a figura Para diminuir a força De atrito Então tem uma força De atrito aqui Pra diminuir Essa força de atrito Essa questão nem era Dessa matéria Mas vocês já estudaram Força de atrito Então eu deixei Pra diminuir A força de atrito Entre a caixa e o chão Aplica-se no ponto X Uma força Então Pra diminuir A força de atrito E claro De acabar diminuindo O trabalho também Do atrito Aplica-se uma força Aqui no ponto X O segmento orientado Pode representar Essa força E o que está indicado Na seguinte alternativa Gente, vamos lá Se eu coloco Uma força Aqui Isso vai aliviar Na verdade Nem tem esse segmento Então Aliviar não Para não complicar As coisas Letra A Seria assim Se eu coloco Uma força Desse jeito Isso vai diminuir A força de atrito Gente Lembra Que esse corpo Está em movimento Então é um fato Cinético Se é um fato Cinético A força de atrito É constante Se eu botar Mais uma força Vai aliviar A força de atrito Sim ou não Se eu botar Se eu botar Mais uma força Na direção No sentido Do movimento Vai aliviar A força de atrito Não Né Por que não Porque o corpo Já está em movimento Quando o corpo Está em movimento Como é que se calcula A parte Mi Cinético Vezes Normal Tá E ela é constante Então esse F Não alivia A força de atrito Letra B Se eu colocar Uma força assim Ela vai aliviar A força de atrito Quando eu coloco Uma força desse jeito Eu tenho Uma componente Fy E eu tenho Uma componente De Fx O Fy Vai fazer o que? Eu tenho Um peso Para baixo Normal Para cima Eu vou ter Normal Sempre igual Fy Mais peso Então Eu botando Essa força aqui Agora Normal Não vai ser Igual Mais peso Normal Vai ser Fy Mais peso Ou seja Normal Vai ficar Um valor Maior A normal Ficando Um valor Maior A Fy Fica Um valor Maior Também Essa daqui Não vai mexer Em nada Mas essa Componente Vai fazer Aumentar O valor Da normal Com isso Vai aumentar O Fy Entenderam? Isso Isso aí É como se Estivesse empurrando A pontinha E tá fazendo Uma força Mais em relação Ao solo Então Tá fazendo Ela ficar Mais Forçada No solo Com isso O Fy Aumenta Porque Aumenta A normal Todo mundo Tá chegando A esse raciocínio Tô Pra gente Ficar Bem detalhado Tá Se eu Estiver Complicando Você fala Aí já vimos Que a B Pra cá tem Também Fica um valor Menor Então Como ele Quer diminuir A força De atrito C É a resposta Correta Pensando Agora De uma outra Maneira Esse F Assim Faz o corpo Ele subir Um pouco Do solo Ou seja Ele perde Um pouco O contato Com o solo Com isso A normal Diminui Com isso A fat Vai diminuir Também Entenderam As duas Formas Pelo desenho Tá estranho Pelo desenho Que eu fiz Ou pelo desenho Que tá no papel No papel Mas a gente tá querendo Aplicar Tá vendo o X Ali O X O pontinho Na letra A você vê Que a seta Tá Na horizontal E apontando No X Na B A seta Tá inclinada Apontando No X E na C A reta Tá inclinada Pra cá E apontando Também No X Você tinha Que pegar E colocar Lá no desenho Pra poder ver Como é que ficaria A força Ela faz A interação Com o corpo Então A força Desse jeito Aqui Ela faz O corpo Mais e mais Pra lá Aumenta A aceleração A força Fazendo Desse jeito Aqui O X Aqui Ela desse jeito Que nem tem aí Tem assim Que é o Da letra C É o ponto O X E uma força Sendo aplicada Desse jeito Foi gente Questão Número 9 Foi Responda Oi Gabriel Pode falar Pode falar Pode falar É áudio Ou outro Vai escrever Notebook Travou Eita Ferro Conseguiu Acompanhar A correção Não conseguiu Acompanhar A correção É a letra C Gabriela É a letra C Tá É a letra C Fazendo aqui Tenho FX E fazendo Aqui Tenho F Y O que Que é FAT FAT É Mi Vezes Normal Quando Tem um F Desse jeito Vai me dar Tchau F Y Pra Cima Aí Eu tenho A Normal Pra cima E o Peso Pra baixo O que Que é Normal Aqui É o Peso Menos F Y Ou seja Sem essa Força A normal É igual O peso Com essa Força A normal Vai ser o Peso Menos O F Y Então A normal Ela diminui O seu Valor A normal Diminui O seu Valor O fat Diminui Também É C É C A Resposta Foi Gabriel Entendeu Gente Me tira uma Dúvida Aqui Tá Já que a gente Tá falando De normal De fato Me tira uma Dúvida Uma Pessoa Em cima De uma Balança O Valor Que vai Dar Aqui Na Balança Tá O Valor Que vai Dar Aqui No Mostrador Da Balança Ele Depende De qual Força Qual É o Valor Da Força Que Eu Tenho Que Olhar Para Saber Quanto Que A Balança Vai Indicar Não João A Gente A Gente Gente A Balança Ela Mede O Valor De Qual Força Isso Taís Ela Mede O Valor Da Normal Tá Gente Então Tem O Peso Aqui Normal Para Cá Esse Valor Da Normal Ele Me Dá O Valor Que Vai Medir A Balança Entenderam Quem Me Dá O Valor Que Vai Aparecer Na Balança É A Normal Foi Coloca No teu Visor Sabia Dessa Aí Não Aí Agora Vamos Supor Nesse Caso Aqui Nesse Primeiro Caso A Normal É Igual O Peso Brasil Aí Vamos Supor Que O Cara Tá Se Pesando Aqui E Vem Alguém Faz Uma Força Assim Nessa Segunda Situação Como É Que Ficaria A Equação Pra Poder Falar Pra Gente Quanto Que Vai Marcar Na Balança É Pela Normal É Pela Normal Mas Como Ficaria A Equação Pra A Gente Saber Esse Valor PY Em Eu Teria Pra C Um F Y Ah E Um FX Também Tem Mas Eu Não Estou Preocupado Com Ele Preocupado Aqui Na Vertical E Aí Eu Sei Que Normal Mais FY É Igual A Peso Quem É Normal A Normal Vai Ser Peso Menos FY Aqui A Balança É Igual A Normal É Igual Peso Aqui Vai Ser O Peso Menos FY Então O Valor Que Vai Aparecer Na Balança Aqui Timinu Porque Agora É Peso Menos FY Entenderam De que Chegar Todo mundo Entendeu Fran Está Muito Quietinha Fran Fran Gabriela Riane Está Comendo João Todo mundo Entendeu Onde eu quis Chegar Onde eu quis Chegar Que eu tenho Que tomar Cuidado Quando eu Tenho Uma Força Inclinada Porque A Normal Ela Muda O Seu Valor Em Virtude Dessas Forças Inclinadas E Como a FAT Depende Da Normal Se a Normal Muda O Seu Valor Por Causa Dessas Forças Inclinadas O FAT Também Vai Mudar O Seu Valor Em Virtude Dessas Forças Inclinadas É Aqui Que Eu Queria Chegar Então Essa Força F Ela Faz A Normal Diminuir Quando A Normal Diminui Quem É Que Diminui Também O Movimento O FAT Vocês Entenderam Onde eu Queria Chegar Sim João Inês Pran Taís Olha Gabriela Repete Repito Uma Força Inclinada Em cima De um Corpo Ela Faz A Normal Mudar O Seu Valor Porque A Componente Dela No Y Acaba Influenciando Na Normal Tá Se Eu Tivesse Uma Força Para Cá A Normal Ficaria Maior Uma Força Para Lá Faz A Normal Ficar Menor Então Sempre Que Tiver Uma Força Inclinada Cuidado Porque Essa Força Inclinada Influencia No Valor Da Normal E Como FAT Depende Da Normal Essa Força Inclinada Também Vai Influenciar No Valor Do FAT Entendeu Gabriela Então Então Sempre Que Você Vê Uma No Exemplo Mestre No Exemplo Como assim No Exemplo Vai cair Uma Força Inclinada Para Cima Fez Aparecer Um Fy Para Cima Com Isso A Normal Agora É Peso Menos Fy Antes Era Só Normal Igual A Peso Agora A Normal É Peso Menos Fy Então Sempre Que Eu Coloco Uma Força Inclinada Influencia Na Normal Aí Trazendo Isso Para Cá Se Uma Força Inclinada Influencia No Valor Da Normal E A FAT Depende Da Normal Então Essa Força Inclinada Também Influencia No FAT Eu Trouxe Para Cá Para Fazer Um Gancho E Depois Voltar Para Cá Entendeu Então Qual É o Bisú Gente Qual É o Bisú Pensa Agora No Dia A Dia Se Tem Alguém Ali Em cima Da Balança Para Você Sacanear Essa Pessoa E A Balança Mostrar Um Valor Maior Você Puxa Essa Pessoa Ou Você Empurra Essa Pessoa Pensa Aí A Normal Que Dá O Valor Na Balança Certo Então Agora Você Sabendo Disso Às vezes Você Fazer Isso Sem Saber Para Você Fazer A Balança Marcar Um Valor Maior A Pessoa Subiu Na Balança Você Faz Uma Força Nela Indo Para Baixo Para A Balança Marcar Um Valor Maior Ou Você Faz Uma Força Nela Indo Para Cima Como Você Usaria Tua Força Para Fazer A Balança Marcar Um Valor Maior Para Baixo Tranquilo Todo mundo Entendeu Não É Que Ficaria O Seu Você Fazendo Isso Você Não Está Botando Seu Peso Em Cima Dela Você Está Fazendo Anormal Aumentar O Valor Essa Que É a Explicação Correta Física Não É Você Está Jogando Seu Peso Ali Você Está Fazendo Uma Força Para Fazer Aumentar O Valor Anormal Entendeu Você Bota Seu Peso Se 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 Jogar No Colo Da Pessoa Aí Se Você Está Jogando Seu Valor Da Normal Tranquilo Gente Questão Número Nove Deu Pano Para Amanda Deu Explicação Todo Mundo Entendeu É Que Eu Não Quero Galera Que Vocês Saiam Da Minha Aula Pensando Ainda Que Normal É Igual A Peso Normal É Igual A Peso Normal É Igual A Peso Se Só Tiver Um Poco Na Horizontal Normal Para Cima Peso Para Baixo Aí Normal É Inclinada Você Tem Que Calcular Normal Ela Não Será Igual Ao Peso Tá Então Questão Nove Foi Vamos Agora Para Questão Número Onze Isso Aí Isso Aí Pegou Visou Questão Número Onze Essa Questão Número Onze Essa Questão Número Onze É A Mais Difícil Da Folha Tá Essa Questão Número Onze É A Mais Difícil Da Folha Questão Número Onze Especex Eu Acho Que É Eu Não Tenho Certeza Gente Como É Que Está O Áudio Para Vocês Eu Sei Que Está Dando Até Para Escutar Mas Está Bom Mesmo Áudio Vocês Sentem Dificuldade Ainda Essa Câmera nova É Top Que Bom Vamos Dizer Que Ela Foi Um Investimento Carinho João Não Sei Se Você Conhece Essas Câmeras Entendeu Mas Ela Tem Um Valor Considerado De Investimento Para Poder Ficar Legal Para Vocês Como é que é Um S Nepai Como é Que era Uma Música É Um S Nepai É Melhorar Para Vocês Fazer Uma Coisa Tentar Chegar Mais Perto Da Qualidade Um S É Um S Nepai Um S É Um S Né Um S É O S Nepai Era Assim Tá Esquilo Então Galera Vamos lá Essa questão Tem Que Tem Uma Sacada Assim Para Poder Você Calculá-la As palavras Certinha Tá Então Vamos lá Quando a gente estava falando De trabalho E energia Mecânica Eu esqueci Até De falar Sobre O Teorema Da Energia Cinética Tá Mas ainda Bem que vocês Pediram Essa questão Que a gente Brinca com Isso Agora Mas Eu sei Que vocês Sabem Isso Ninguém Perguntou Então Isso aí Era Conhecimento Apesar A gente Ter Comentado Alguma Coisinha Sobre Isso Tá Vamos Lá Um Bloco Se Material Significa o que? Que esse bloco tem dimensões desprezíveis De massa igual a 1 kg Então a massa do bloco é de 1 kg Encontra-se inicialmente em repouso Velocidade inicial igual a 0 Sobre uma superfície Plana e horizontal A qual oferece A ação Vamos aí Plana e horizontal A qual oferece Atrito cinético Atrito cinético De Mi Igual a 0,50 0,5 Então tem Fato cinético Né Corpo entrando em movimento Quando é submetido A ação de uma força F Que varia ao longo da posição do bloco Conforme o gráfico Vamos ler o gráfico De 0 a 2 metros A força subiu de 0 para 40 N De 2 para 6 metros Na posição 2 para a posição 6 A força ficou constante Igual a 40 Da posição 6 para a posição 8 A força caiu de 40 Para 0 Da posição 8 para a posição 9 A força começou a ficar negativa Se a força ficou negativa A aceleração também ficou negativa Então agora Ele está indo para frente Porém com a força Agora sendo dissipativa Fazendo ele perder energia Fazendo ir contra o movimento Todo mundo interpretou? Consegue interpretar desse jeito? De 9 para 10 metros A força continua negativa E de 10 para 12 metros A força saiu negativa para o 0 Vocês conseguiam entender A interpretação do gráfico? Quem foi que conseguiu ler desse jeito? Você vai falar para mim não Você conseguiu ler desse jeito? Sim ou não? Fala para você Sim? Ótimo Adotando-se o modo Da aceleração da gravidade Igual a 10 É correto afirmar que Entre as posições 0 E 12 metros O máximo valor Da velocidade Atingido pelo bloco em metro segundo Foi D Ele quer saber O maior valor Da velocidade Tá? Gente Preciso agora Que vocês pensem um pouquinho A força aqui é positiva A aceleração é positiva A velocidade vai aumentar A força aqui continua positiva A aceleração continua positiva E a velocidade vai aumentar mais ainda A força daqui até aqui Continua sendo positiva Se a força continua sendo positiva A aceleração continuará sendo positiva Com isso A velocidade vai aumentar mais ainda A partir daqui A força é negativa Logo a aceleração é negativa É freio E a velocidade começa a diminuir Vocês conseguem ver para mim Em qual posição A velocidade será máxima? Em qual posição A velocidade será máxima? João falou que Quando corta o eixo X Na posição 8 metros Alguém concorda com o João? Alguém discorda do João? A concordância vai ser igual Aquele cara saindo do Big Brother Que eu esqueci o nome dele Mas tu vê como eu acompanho o Big Brother 90 e poucos por cento A concordância Ou a não concordância com o João? O que vai chegar a 90 e poucos por cento? Com o nome do cara De o que? De... Esqueci De alguma coisa Nelody Obrigado, Teste Que a galera Tá dando Não tá vendo Big Brother não Não Ele muda de sentido Sim, sim Não, não muda de sentido Não, perdão Ele muda de sentido Quando a velocidade é igual a zero A partir do 8 Ele começa a frear Eu posso muito bem Continuar indo para frente Porém, freando Não posso? A partir do 8 É quando a força Fica contra o movimento Não é quando ele muda de movimento Entendeu? Tanto que a posição Tá aumentando A posição não foi diminuir A posição continua aumentando Então, gente Exatamente o que o João falou, tá? A velocidade é máxima aqui Aqui a velocidade é máxima Porque é aqui Que a aceleração Tá positiva Então, nesse ponto A velocidade é máxima Como ele quer saber O valor da velocidade A gente tem uma fórmula Que é assim, ó Trabalho É igual A variação Da energia cinética Não tem? Só que aqui Eu só tenho Eu tenho o trabalho Dessa força E tenho o trabalho De que? O trabalho de FAT Então, aqui Eu tenho o trabalho Motor Mais o trabalho Do FAT Vai ser igual a MV ao quadrado Sobre 2 Menos MV inicial Ao quadrado Sobre 2 Quem é que entendeu Quem é que entendeu O que eu fiz aqui? Esse trabalho motor Será essa área O trabalho do FAT Eu ainda vou ter que calcular Então, o trabalho total É igual a variação Da energia cinética Só que a energia cinética inicial Vai ser zero Porque a velocidade inicial É zero O trabalho motor Vai ser numericamente Igual a área Que é igual a Base maior Mais base menor Vezes altura Dividido por 2 Base maior 8 Base menor 4 Altura 40 Dividido por 2 Corta, corta Dá 20 8 mais 4 12 Vezes 20 Vai ser igual a 240 Joules Então, o meu trabalho Aqui é de 240 Joules Todo mundo entendeu? De boa, gente Entenderam que Todo o meu entendimento Tem que estar aqui Porque aqui Vai acontecer A velocidade máxima Que é quando a aceleração É positiva Então ele está indo para frente Acelerando Que o meu trabalho É igual a variação Da energia cinética Mas eu tenho dois trabalhos Eu tenho um trabalho motor E um trabalho resistente Então eu tenho que fazer Tipo um trabalho resultante E falar que é igual a variação Da energia cinética Entenderam como eu calculei Trabalho motor? Todo mundo está entendendo? Agora eu tenho que calcular Trabalho o que? Tenho que calcular Trabalho o que agora? Já calculei trabalho motor Tem trabalho que eu tenho que calcular agora? O resistente Como é que se calcula Trabalho resistente? Trabalho do FAT Pode ser energia mecânica Final menos inicial Ou pode ser FAT Vezes distância Quem é FAT? É MIR Vezes normal Vezes distância Quem é MIR? 0,5 Quem é normal? Como o corpo está na horizontal Então a normal é igual ao peso Então vai ser 10 E a distância E a distância 8 De 0 para 8 10 vezes 0,5 Dá 5 5 vezes 8 40 Só não posso esquecer Que é menos 40 J Porque é o trabalho do FAT Negativo Menos 40 É igual a massa Que vale 1 V ao quadrado Sobre 2 240 menos 40 200 200 vezes 2 400 É igual a V ao quadrado Logo V É a raiz quadrada de 400 Que é igual a 20 metros por segundo Resposta Que está na letra B B de Brasil O que vocês acharam da questão? O que vocês acharam da questão? Não Sim Tá? Mas qual é a intenção nossa aqui? É você entender o que está acontecendo Para poder pegar as questões mais simples e detonar Você conseguiu entender o que está acontecendo? Aila Riane já voltou do come-come? Fran Gabriela João Eu também acho que ela dormiu Você deixou isso bem claro na plataforma O que, João? Eu deixei claro na plataforma Pode apagar? Show, show, show 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 Gente, vocês estão conseguindo estudar as outras matérias no presencial Ou vocês também estão fazendo a aula mais com as outras matérias? Como é que vocês estão estudando? Matemática Inglês Português Eu e Deus Eu e Deus e João Sozinho Não quis ir para nenhum curso presencial não, Aila? Não quis ir para nenhum curso presencial Achou melhor sozinha mesmo? Ah, não sabia Eu não estava sabendo não Show Fran também Fran Gabriela No online também João Entendi E vocês estão conseguindo estudar? Vocês estão precisando de mais algum apoio? Fala aí, gente Pede aí De repente eu consigo alguma coisa Show, João Show Gás Infelizmente eu não tenho esse gás não Então vamos agora para a questão número 12 Questão número 12 Quem pediu? Questão número 12 Número 12 Quem pediu? João 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 Vamos ver, João O que você deu mal aqui? Questão tranquila De rendimento e tal Eu vou ver o que eu tenho aqui Ah, aí eu mando para vocês Tá bom? Uma força aplicada Num ângulo de 60 graus Desloca um corpo de 500 gramas Por 10 metros Obtendo uma aceleração De 2 metros Por segundo Qual o trabalho realizado? Como é que se calcula trabalho quando tem ângulo, João? Trabalho É fazer Direitinho Com sono Trabalho vai ser igual A força Não me deu Distância 10 Cosseno de 60 Meio João Ah, já viu onde está o erro? Eu tenho que calcular a força Como é que eu calculo a força? Força É igual a massa Vezes aceleração A força resultante vai ser igual a massa Que está em grama Passando para quilograma 0,5 quilograma A aceleração vale 1 E a 2 vezes 0,5 Vai dar 1 nil Trabalho vai ser igual a 10 Dividido por 2 5 joules Resposta Letra E É de escola especialista de aeronáutica Questão fácil, né, João? Essa aí é aquela questão Que se cai na prova Vocês estão proibidos de errar Alguém está lá na dúvida Essa também? Estou de boa? Então, questão 12 foi Vamos agora para a questão número 13 Vamos agora para a questão número 13 Vamos agora para a questão número 13 Quem aqui, antes de entrar para a turma online, não conhecia a plataforma? É a primeira vez que está vendo a plataforma por dentro João não conhecia a plataforma Thaís, eu acho que não conhecia, né, Thaís? Mais alguém que não conhecia? Ou só o João que não conhecia? Nunca tive acesso, né? Mais alguém? Por que eu estou perguntando isso? É por causa do material da plataforma, tá? Eu sei que tem gente aí que já fez o material da plataforma Então a gente acaba decorando a resposta Tá bom? Mas, João, no seu caso, por exemplo Se você puder detonar aquele material da plataforma Detona, tá? Não fique esperando só por esse material aqui, não O pessoal sabe que aquele material da plataforma Se você detonar, você fica preparado Tá? Para a prova Então pode detonar aquele material lá também Tem as correções, tem tudo direitinho lá Tá? Então vamos lá Um bloco de massa M desce escorregando por uma rampa Inclinada inicialmente com a velocidade V Até atingir a base inferior da rampa com velocidade 2V Sabendo que não há força de atrito Se não há força de atrito, o sistema, ele é conservativo Certo? Show E nem resistência do ar Atuando no bloco durante a descida O trabalho realizado pela força peso Nesse movimento em função de MV É Ele quer saber o trabalho realizado pela força peso Tá? Gente O trabalho realizado pela força peso É o nosso MGH Só que nas respostas não tem nenhum M, nenhum G, nenhum H Tem um MV Ele quer saber em função do MV Então não dá para sair por aqui Não dá Não cola sair por aqui Aí qual é o visor? É você saber Que você tem no plano inclinado Uma outra maneira de calcular o trabalho da força peso Você pode calcular pelo P seno Do ângulo Tá? P seno do ângulo Que faz essa distância aqui Esse P seno fazendo essa distância Porque o P cosseno Para o P cosseno Ele é perpendicular ao deslocamento Então o trabalho do P cosseno É igual a zero Então o trabalho da força peso Eu posso, claro, esquecer o P cosseno E fazer só pelo P seno Que é o P seno vezes essa distância Entendeu o que eu quis dizer? Paro por aí Parar Eu tenho duas formas que é o trabalho da força peso No plano inclinado Isso Ou faço o MGH Só que ele não me deu essa altura E ele não quer saber em função de MGH Ou faço pelo P seno vezes a distância Todo mundo entendeu isso daqui? Isso É aí mesmo Mas eu quero entender Se você entendeu Por que você fez isso Só que parar P seno vezes a distância Ele não faz variar a velocidade? Faz Então eu posso calcular O trabalho da força peso Também pela variação Da energia cinética Tá? M V ao quadrado Final Sobre 2 Menos M V ao quadrado Sobre 2 Isso vai dar 4MV ao quadrado Sobre 2 Menos M V ao quadrado Sobre 2 4MV ao quadrado Menos 1MV ao quadrado Isso vai dar 3MV ao quadrado Sobre 2 Então galera Coloca aí Eu tenho três formas De calcular o trabalho Da força peso No plano inclinado Pelo MGH Ou Fazendo P seno Vezes a distância Ou Fazendo Variação da energia cinética Entenderam? Tranquilo? Trabalho com a força peso Três maneiras de calcular Então a resposta Que deu Letra B Quem é que tinha pedido Essa questão? Quem é que tinha pedido? Questão 13 foi Vamos agora Para a questão número 14 A nossa lanta penúltima Vocês estão tão quietinhos Estão vendo televisão, né? Me abandonaram Estão vendo uma novela? 14 Ah, ela sabia que era para ela Questão número 14 Posição em metros Força em milton 50 10 Tem várias maneiras Para você fazer essa questão aqui, tá gente? 10 E F Eu falei sobre isso na aula, hein? Ah, Riane voltou Ah, ela estava te zoando aí Dizendo que você estava dormindo Pô, tu foi comer um elefante, né, Riane? O gráfico mostra Como varia Uma força que é aplicada Sobre um corpo de 31 kg Massa 31 kg Vamos ver aqui Inicialmente em repouso Velocidade inicial igual a zero Em função de deslocamento Sabendo que o trabalho dessa força totaliza 2.000 Joules O trabalho 2.000 Joules Então o trabalho realizado com essa força é 2.000 Joules Qual seria a energia cinética desse corpo No final desse deslocamento Se a força aplicada no início fosse mantida constante Está vendo que essa força aqui Ela começou com esse valor F Na posição zero E quando chegou na posição 10 Ela diminuiu para 10 newton E quando foi Da posição 10 para a posição 50 Ela continuou 10 newton Ele quer saber o seguinte Qual seria o trabalho Se essa força fosse sempre constante Como ele me deu trabalho aqui Com esse trabalho eu acho o valor de F E depois eu calculo Se ela tivesse sido constante Qual teria sido o trabalho dela Então com ela constante O trabalho é força Vezes distância A força eu vou calcular Porque eu não sei A distância Daqui para cá 50 metros Vamos calcular essa força Como é que eu posso calcular essa força? Achando essa área aqui Então trabalho é numericamente igual a área O trabalho de 2.000 A área são duas figuras aí Tá? Eu posso fazer um trapézio E depois um retângulo Ou posso fazer um triângulo E depois um retângulo Qual vocês preferem? Você pode fazer um trapézio Deitado E depois esse retângulo aqui Ou pode fazer esse triângulo E depois esse retângulo aqui Qual vocês preferem? Eu fiz por qual, Lário? Alguém quer falar? Não? Triângulo e retângulo Vamos fazer triângulo e retângulo então? Então faz esse triângulo aqui primeiro Base Vezes altura Vezes altura Dividido por 2 E depois faz esse retângulo aqui Base Vezes altura Então 2.000 é igual Base 10 Altura Essa altura aqui é F menos 10 Dividido por 2 Do retângulo agora Base 50 Vezes altura Vezes altura Bom, montei Posso continuar? Se fosse do trapézio Seria base F Base maior Base menor 10 Altura 10 É a 2.000 Isso 1.500 Entendi Então vamos lá 2.000 É igual a Corta, corta Dá 5 Multiplicando agora 5F Menos 50 Mais 500 500 500 com menos 50 Dá 450 2.000 Menos 450 É igual a 5F 2.000 Menos 450 Dá 1.550 Igual a 5F F É igual 1.550 Dividido por 5 Que vai dar 3 Vai dar 1 Vai dar 0 310 Pega o 310 E joga aqui 5x1 Dá 5 5x3 Dá 15 Acrescento mais Esses dois zeros 15.500 Joules Então um trabalho Que foi de 2.000 Se fosse uma força constante Seria de 15.500 Letra C C de campeões 14 foi Beleza? Todo mundo de boa? Podemos continuar? Então gente Estamos chegando ao fim 10 horas já Tá? Temos aí 2 questões Para poder corrigir 16 e 20 Riane Você está me devendo Uma dúvida O restante Qualquer coisa Terça-feira A gente tem Nossa monitoria Tentem tirar dúvida Tá? No passado Da semana Mas quem quiser Uma dúvida Mais Explicada Pode tirar Na monitoria Sem problema nenhum Tá? Ah, conseguiu resolver 16? Alguém Mantenha 16 Ou tira 16 Gente? Deixa eu ver se vai dar pena Aqui, João De boa Então vamos para 20 Qual o gabarito que está para vocês aí A 20 Só para você confirmar Um negócio aqui A 20 Está para vocês Qual o gabarito aí Para ver se eu corrigir Para vocês Show Talvez estava com um probleminha aqui Aí eu não sabia Para me lembrar Se eu tinha corrigido Para vocês ou não Um Jeep possui Um gancho elétrico Com potência máxima De 1 HP Então o Jeep Ele tem um gancho E a potência Desse gancho É de 1 HP Aí ele fala lá em cima Que se precisar Um HP É igual a 746 watts 746 watts É empregado É empregado para puxar uma caixa Uma caixa De 1.000 kg 1.000 kg É a massa da caixa Ao longo de uma trajetória horizontal Com a velocidade De 0,1 metros por segundo Velocidade 0,1 metros por segundo Sabendo que o cabo do guincho está alinhado ao longo da trajetória Então eu posso dizer exatamente Que está desse jeito E que se o Pronto a trajetória da caixa E que o coeficiente de atrito entre o solo e a caixa É de 0,5 Mi é 0,5 Então É em fase Assinale a alternativa Correta A potência consumida É de 1 HP Vamos ver se a potência consumida É de 1 HP A gente tem A massa A potência A potência do cabo máxima A velocidade E o mira Potência Pode ser calculado como Força Vezes velocidade Potência consumida Potência consumida É de 1 HP A potência máxima Potência Potência Fat Fat Mi vezes normal Mi 0,5 Normal aqui Vai ser 10.000 Fat Vai ser igual a 5.000 Newton O fat Vai ser igual a 5.000 Newton Toma Tô E E E 2.000 Potência, 5.000, que é o valor do FAT, vezes a velocidade, 0,1. 5.000 vezes 0,1 vai ser 500 watts. Então, a potência consumida é de 1HB. 746 watts. Não. Então, a letra A não é. Letra B. O guincho não consegue movimentar a caixa. Consegue sim. A gente acabou de ver que a potência que o trator tem é 746. E ele precisa vencer um FAT de 5.000 para poder fazer essa velocidade. E isso dá para fazer com uma potência de 5.000, de 500 watts. Então, 746 consegue sim realizar esse movimento. A energia consumida em 2 segundos é de 1.000 joules. Então, a energia consumida, potência, é trabalho sobre o tempo. A potência, 500 watts. O trabalho é a energia consumida. E o tempo são de 2 segundos. Passa para cá. Trabalho é igual a 1.000 joules. Resposta, letra C. Por que eu uso o FAT? Vamos lá. O guincho, ele tem uma potência máxima de 746. Então, quanto eu precisar, até chegar a esse valor, eu consigo puxar. Entendeu? Então, se eu conseguir aqui, para fazer esse corpo andar com 0,9 metros por segundo, tendo um FAT de 5.000 newton, eu consigo isso com uma potência de 5.000. Então, com a potência de 5.000, eu consigo fazer com que uma força faça vir com essa velocidade média aqui. Lembra que velocidade média é velocidade constante? Então, se o FAT for igual a 5.000, eu estou puxando aqui também com uma força de 5.000. 5.000 para cá, 5.000 para lá, força resultante igual a zero. Então, eu consigo fazer essa velocidade constante se a potência for de 500. Entendeu? E olha o que a questão fala aqui. Ele vai ao longo da trajetória com uma velocidade 0,1 metro por segundo. Então, essa aqui é uma velocidade constante. Se é uma velocidade constante, a força resultante aqui é igual a zero. Então, a força que eu uso para puxar, se pelo menos ela for igual ao FAT, com essa velocidade, eu uso uma potência de 500 watts, que é menor que a potência que o trator pode dar. Tranquilo? Estou com isso, viu? Se a A não dá, a B não dá, a resposta é a letra C. Foi, gente? De boa? Tranquilo? Sem pão, hein? Terminando com as 10h10, tá? Está gravando. Está gravando.